Comprei um cavalo bambam Do coro de um pantaneiro Meu cavalo faz bonito Quando entra no roteiro Meu cavalo é puro sangue Pura raça estrangeiro No lombo desse machão Já ganhei muito dinheiro Já cortei o chão de minas Eu não tenho paradeiro Eu não tenho compromisso Eu sou um rapaz solteiro Com meu cavalo bambam Viajou o Brasil inteiro Grina preta perfumada Cheirando água de cheiro Levo a viola na garupa Porque sou um fandangueiro Aonde eu vou chegando O povão fica vazio Eu fui numa festa longe Era no mês de janeiro Cheguei num cavalo pampa Lá no meio do pedreiro Encontrei um cantador Ali ficamos parceiro Passei momentos felizes Com a filha do fazendeiro E que me engano Com a filha do fazendeiro Que me engano Com a filha do fazendeiro Obrigado.